Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de junho, quinta-feira, dia da festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Dia belíssimo para nós, porque nós celebramos esta solenidade, esta solenidade onde nós voltamos o nosso olhar para a Eucaristia. A Eucaristia que é para nós o alimento, o pão vivo descido do céu. É o alimento que nos nutre, que todos nós como cristãos deveríamos participar da Eucaristia. Nós tínhamos que evitar qualquer situação que nos impedisse de participar desta graça, que nos impedisse de participar desta alegria. Mas vamos lá. O Evangelho, convido você a participar da Santa Missa hoje. Nós temos aí procissões, tapetes que são feitos. E é muito bonito essa realidade do tapete, porque é como se é Jesus passeando pela nossa cidade e ali a gente faz um tapete de desenhos. Existem tapetes, que é social, igual aqui no alojamento da Madre Paulina, nós fazemos tapete com fundo social já, de alimentos, de artesanatos, de roupas para serem doadas ali para os nossos pacientes. Então, cada um tem um tipo de tapete. Então, quero convidar você para poder fazer, confeccionar este tapete, para que a gente tenha uma festa, uma festa bem bonita de Corpus Christi. Então, a liturgia de hoje, o Evangelho é de São João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus, Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Hoje é dia da festa da Eucaristia, Jesus através dessa passagem, Ele vem se apresentar como o pão vivo descido do céu. E Ele vem mostrar o poder que Ele tem nas nossas vidas. Quem comer deste pão viverá eternamente. A nossa comunhão com Jesus é uma comunhão que nos possibilita a vida eterna. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E é interessante porque nós precisamos ali voltar para o cordeiro emulado, onde aquele cordeiro foi sacrificado. E ali aquele cordeiro tirava o pecado daquela família. Então Jesus entra como esse cordeiro que tira o pecado, que devolve a dignidade, que justifica, torna justo a humanidade para que eles possam ter a vida eterna. E é interessante porque eles perguntam como é que Ele pode dar a sua carne a comer. E aí a gente vai entender que o sentido de dar a sua carne a comer é o sentido do cordeiro emulado. É o sentido desse animal que é emulado para salvar a humanidade. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então é poder olhar para este sacrifício que existia lá na antiguidade e poder enxergar. Agora o sacrificado não é mais o bode, o cabrito. O sacrificado agora é o filho do homem. E este sacrifício é para a nossa salvação. E por isso Ele fala, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque o sacrifício de Jesus, Ele foi para possibilitar a nossa salvação. É isso que nós criamos. Então aqui está um resumo para nós de tudo isso. Mas olha que bonito, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim ou nele? É essa unidade. É poder ter essa permanência de Jesus dentro de nós. Eu falo que quando a gente comunga Jesus, a gente sai da missa muito mais forte, porque a gente não sai sozinho. A gente sai com Jesus dentro do coração, dentro de nós. A gente não sai sozinho. Permanece em mim e eu nele. E eu brinco, porque quando a gente vai na igreja, você vê o sacrário e tem aquela luzinha vermelha. Está indicando o quê? Que Jesus está vivo ali. Né? E... Eu brinco que quando a gente comunga, a gente devia também ter uma luzinha vermelha. Para dizer, ó, Jesus está vivo aqui agora. Porque eu comunguei. Ele está permanecendo em mim agora. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Então, essa vivência, essa busca do Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. A Eucaristia não é para matar a fome do corpo. É para matar a fome da alma. É para matar a fome da alma. Não é como aquele que os vossos pais comeram, porque eles morreram. Aquele que come deste pão, viverá para sempre. Não aqui, mas na eternidade, no reino dos céus. Então, a palavra de hoje, ela tem essa beleza e essa grandeza. E eu quero muito que você vá à procissão de Corpus Christi. É um momento que a gente tem que sair com o peito estufado. Porque é Jesus quem caminha na nossa frente. É um momento onde cada igreja, com cada padre, vai ali e está rezando pelo povo, pelo município, e pedindo para Jesus, Jesus, caminha aqui sempre com esse teu povo, que eles precisam muito de ti. Pretendo fazer esse momento também dentro do hospital, com os nossos pacientes. Mas que de maneira especial, você possa vivenciar isso. Vá! É belíssimo. É um momento, assim, de muita alegria. Poder olhar o padre ali, caminhando pela cidade, e ver Jesus está aqui no meio de nós. Então, vamos pedir essa bênção, que hoje seja um dia de muita graça, que você entenda, entenda o valor da Eucaristia para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.